Vários carros sendo assaltados, não tem policiamento. Viemos até aqui, a equipe do Detran. Olha lá, os carros estão parando, os carros estão parando para avisar o pessoal da Detran de que está tendo assalto e o pessoal da equipe do Detran não está tendo suporte. Não tem suporte nem para a equipe do Cetran. Riscado eles mesmos serem assaltados, tá? O vídeo foi gravado por uma motorista logo depois que ela foi assaltada na fila para acessar a Ponte dos Barreiros. E agora aqui como é que a gente faz? Não faz, com a arma na cabeça. População de bem com a arma na cabeça e pronto, está tudo lindo e fica assim. No dia seguinte dos assaltos, o policiamento foi reforçado na Ponte dos Barreiros que liga as áreas insular e continental de São Vicente. Mas o clima ainda é de insegurança por aqui. Motoristas denunciam que passaram a ser alvo fácil de marginais depois da implantação, siga e pare. No começo de agosto, marginais aproveitam para praticar assaltos na fila de espera. Você ficar parado aqui, dependendo do horário aqui, para ter um assalto, eu acho que é mais fácil. Eu acho que é mais complicado, assim, com esse parado aqui, entendeu? Nesses exatos momentos. Ficar parado aqui, está pedindo para ser assaltado. Principalmente do outro lado lá. Como é que é a noite aqui? Ah, não tem policiamento nenhum aqui, Deus que ajuda mesmo. A operação siga e pare é implantada entre 6 e 10 horas da manhã. Nesse período, a prioridade é para os veículos que deixam a área continental. Das 4 da tarde às 8 da noite, acontece o inverso. A medida foi acertada durante a audiência de conciliação entre a Prefeitura e o Ministério Público para diminuir os impactos do trânsito à ponte. Laudo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, alertou para as péssimas condições da estrutura e a necessidade de reforma na Ponte dos Barreiros.